A polícia investiga a morte de duas pessoas nesta madrugada na avenida Beira Mar em São José. Eles estavam em estacionamento quando foram atingidos por um veículo. O motorista, segundo a polícia, estaria embriagado. As câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente. A velocidade do veículo impressiona. Os dois estavam exatamente nesse ponto, conversando depois de uma partida de futebol, quando o veículo que vinha naquela direção perdeu o controle, não conseguiu concluir a curva e invadiu o estacionamento. As vítimas foram atingidas nesse ponto e arremessadas por conta do impacto do carro para aquela direção. O veículo só parou quando encontrou uma mureta, que fica lá na segunda porta do estabelecimento, onde indica a saída de veículos. As vítimas, o procurador de justiça, Aor Stephens Miranda, e o engenheiro, João Carlos Schultz, morreram na hora. O acidente ocorreu exatamente às 2h16 dessa madrugada. O motorista da Mercedes, Felipe Silva Pereira, de 35 anos, e o outro ocupante do veículo, também se feriram. A polícia militar foi acionada e Felipe foi preso em flagrante. Não fez o bafômetro, porém os sinais de embriaguez eram visíveis, ele estava com odor etílico, ele estava bastante desorientado, até não sei se por conta da batida ou se por conta do uso de bebida alcoólica, mas infelizmente ele não fez o bafômetro, a gente não tem como afirmar. Nós demos voz de prisão até por conta do homicídio. É claro que a gente viu nele os sintomas de embriaguez, mas digamos que o motivo maior foi a questão da morte das duas pessoas. No local ainda estão as marcas da gravidade do acidente. A batida foi tão forte que o carro ficou nesse estado. No parabrisa, as marcas de sangue, possivelmente de uma das vítimas. Dentro do carro, mais sangue. Agora, dos ocupantes do veículo, o motorista e o irmão dele, que foram encaminhados para o Hospital Regional de São José, onde permanecem recebendo atendimento. Assim que tiver em alta, Felipe será conduzido para a Central de Polícia de São José para prestar depoimento. A Polícia Civil, a Polícia Investigativa, vai autuando o cidadão em flagrante, pelo crime de homicídio com dólar eventual, ou seja, ele assumiu o risco, e a embriaguez ao volante. Então é feito esse flagrante, a prisão dessa pessoa, e os autos vão ser encaminhados ao judiciário para seguir o encaminhamento judicial. Durante a manhã, o Instituto Geral de Perícias fez a coleta das provas solicitadas pela Polícia Civil. Com essas informações, eles pretendem constatar, inclusive, a velocidade que o carro estava quando o acidente aconteceu. O velório do Procurador de Justiça está acontecendo na Capela do Jardim da Paz, em Florianópolis. O sepultamento está marcado para amanhã às 9 horas. Já o velório do Engenheiro deve começar a partir das 2 horas da tarde, no cemitério do Itacurubi, e a cremação será amanhã em Palhoça.